Dia importante para o PSD, porque hoje nós oficializamos o apoio a presidente Dilma Rousseff. Presidente que tem ajudado tanto o Brasil, que tem trabalhado tanto, e nós, como um partido novo, consciente do papel que temos a desempenhar em prol do Brasil, não podíamos em momento algum deixar de apoiar a presidente que tem dado a nós brasileiros obras importantes para o nosso desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É por isso que o nosso PSD hoje dá uma demonstração da maturidade, de apesar de jovem, um partido maduro. Nós juntos, a presidente Dilma Rousseff, vamos fazer o Brasil dos nossos sonhos.